O diretor Chang Yimou fez a façanha de reunir três grandes atores do cinema chinês Jet Li, Doni Leung e Doni Yang E também reuniu duas grandes estrelas Maggie Cheung e Chang Ziyi Para dirigir um dos maiores filmes de artes marciais de todos os tempos Herói, In Xiong, no original em chinês Completando sua maioridade após 21 anos Há muita coisa para aprender desta obra-prima Este filme inaugura a entrada do renomado diretor no gênero Lucha Ou seja, no mundo das artes marciais Mas ele foi mais longe Interligando outras artes como música, caligrafia, política Relacionamento afetivo com a marcialidade Aqui vai uma menção especial ao diretor de ação, Tony Chin Vou falar neste vídeo sobre a importância de conhecer o seu adversário Os recursos utilizados para isso E como obter vantagem deste conhecimento A partir do elemento fundacional do confucionismo A noção de Yang em cantonês Que pode ser traduzido por humanidade A consciência de humanidade é o reconhecimento da existência do outro Na nossa própria existência Ela leva uma perspectiva que o professor François Julien Da Universidade de Paris 7 Chamou-o de transindividual Onde ela não é nem individualista E nem coletivista A importância de conhecer o adversário Decorre desta lógica de humanidade Pois assim, podemos nos adaptar ao outro Obtendo a vitória sem grandes custos Ao adaptar-me ao meu adversário Saberei como antecipar seus movimentos E com isso, terei a vantagem estratégica Uma das formas clássicas de identificar uma pessoa É vê-la atuando em outra atividade Que não seja a sua principal Eu vou explicar isso baseado no filme Pois lá, o personagem Wu Ming Interpretado por Jet Li Quer compreender o nível de marcialidade Ou seja, o nível de Kung Fu De San Chen Interpretado por Tony Leão Através do modo como esse Escreveria o caractere Chen Que quer dizer espada Da mesma forma, podemos identificar características ocultas Numa pessoa ao observar o seu modo de dirigir Ou até mesmo o seu modo de se portar na mesa Em outras palavras, em atividades cuja atenção Muitas vezes está mais reduzida Afinal, o alto grau de Kung Fu Requer que você atinja o alvo a todo momento Conforme nos ensina o professor Em seu livro Confucius The Man and the Way of Kung Fu Em português, nós poderíamos traduzir assim Confucius O homem e o caminho do Kung Fu Ao conhecer meu adversário Ao conhecer meu adversário profundamente Poderei então casar com ele ou com ela E com isso fazer o último movimento Que é o da vitória Sun Tzu já dizia Se você conhece o adversário E conhece a si mesmo Não precisa temer o resultado de 100 batalhas Se você se conhece Mas não conhece o adversário Para cada vitória Sofrerá também uma derrota Se você não conhece Nem o adversário E nem a si mesmo Não tem jeito Você perderá todas as batalhas Recapitulando A estratégia chinesa é fundamental Na eficácia por adaptação Típica da conduta feminina Daí a referência feita pelo professor Albert Galvan A feminilização da guerra Assim, conhecer a si mesmo E conhecer o adversário Se torna essencial E isso é possível A partir de sinais colaterais De comportamento no dia a dia Daí a importância da vida Kung Fu Por fim A vantagem obtida por este conhecimento Permite calibrar o esforço desprendido Bem como antecipar o tempo necessário Para que o efeito desejado possa ocorrer Espero que você tenha gostado desta trilogia Do filme Herói Uma obra que para mim Está destinada a se tornar Um clássico do seu gênero A partir de sinais colaterais Do filme Herói Do filme Herói Do filme Herói A partir de sinais colaterais Do filme Herói Do filme Herói O que é isso?